2016, 100 anos do samba. A efeméride lembra o primeiro samba registrado na Biblioteca Nacional. A música, pelo telefone. Os autores Donga e Mauro de Almeida. Já a gravação desse samba machiste só aconteceu no Carnaval de 1917. E foi um sucesso. Por isso, para muitos pesquisadores, 2017 é o ano do centenário. Entendeu? Então fica combinado o seguinte. Nós do Metrópolis comemoramos o centenário do samba esse ano. E vamos celebrar o ano que vem também. Pronto, sem polêmica. E para abrir nosso especial, a gente cai direto numa roda de samba. Uma roda que pega fogo em plena segunda-feira. A segundona para os trabalhadores da indústria do entretenimento, né? Inclusive os sambistas. É dia de descansar, de curtir os amigos. E por que não fazer um sambinha também? Foi assim que surgiu, há mais de 10 anos, o samba do trabalhador. E o que era uma roda só de amigos, se transformou num roteiro turístico carioca. Então anota aí. É no Clube Renascença, no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. Viemos aqui para um circuito de samba. Choveu, a gente também gostaria de aproveitar a praia, mas enfim, samba. Não vou dizer a verdadeira roda de samba. A minha verdadeira roda de samba, ela é cercada de amigos, de comida, de confraternização. Moacir, que prazer estar aqui nesse lugar, né? Prazer é meu você estar aqui no samba do trabalhador, na quadra do Renascença, onde tudo começou, em 2005, né? O clube é um clube ligado às raízes negras, à sua cultura negra. Eu tenho um orgulho enorme de conviver com esse conceito, com essa história. O samba do trabalhador nasceu justamente pra que o trabalhador do samba também pudesse curtir o samba, né? Mais ou menos assim. Exatamente, principalmente, a gente trabalha todo fim de semana, né? A gente que trabalha com arte, a gente viaja, faz show no fim de semana. Quando chega na segunda-feira, quer ver os amigos, quer bater um papo. A ideia nasceu daí. O sol quando avorece, a tempestade no sertão. Pra que a vida recomece, o lampejo de inspiração. Quais são as particularidades do samba do trabalhador? O que é diferente? O que só tem aqui? Que energia que tem aqui? Eu acho que o samba do trabalhador começa com uma célula que a gente acaba criando aqui de ritmo, cara. Célula rítmica. Que a gente tem um visual, que é que tocou com o Bezerra da Silva, com o Mestre Marçal. E ele tem uma levada dele, do surdo ali, que é única, é dele. Ele toca daquele jeito, né? As pessoas tocam, cada um da sua maneira. Mas ele tem uma maneira que as pessoas ouvem e falam assim, cara, o visual tá lá tocando. Tem um pratinho do júnior, tem uma parada, tem um... Cada roda de samba tem uma característica. Acho que o que dá uma característica única pro samba do trabalhador, eu acho que são eles dois. Por exemplo, no fundo do quintal é o repique do Birani, o pandeiro do Bira. Aqui na nossa já é essas percussãozinhas miúdas, né? Que é o Prato e Faca, o Reco Reco e o Agogô de Quatro Bocas, que geralmente é tocado mais na escola de samba, né? Eu trouxe pra cá pra fazer mais um som diferente. Não entendi o enredo desse samba amor, já desvi passar ela no seu coração. Por que é bom estar aqui? Eu ouvi gente nova, ouvi música boa, nova. E não só ver compositores novos, né? Cantores novos, percussionistas novos. E ver gente, né? Porque a gente fica trabalhando no palco, fica meio preocupado com o trabalho que a gente tá fazendo, e o nosso show, e não sei o quê, e perde um pouco o olhar pra fora, né? A gente basicamente canta as nossas músicas, as nossas autorais, sempre cantando pra as pessoas aprenderem. E não cansa de cantar, porque cada vez é um impacto novo, uma emoção diferente. Aqui no samba do trabalhador, todo compositor amigo que vem nos visitar, Toninho Gerais, Marcelinho Moreira, Serginho Miriti, eles sentem que aqui é a clima pra cantar uma música nova. Porque o público aqui é sedento por novidades. Nós viemos numa excursão num grupo grande, com a família toda, e eu vim especialmente para o samba do trabalhador, em comemoração do nosso aniversário de casamento. Paulo, você que organizou esse grupo, que tá vindo pro samba do trabalhador, né? Por que o samba do trabalhador faz parte do seu roteiro do samba? Ah, porque aqui, no meu ponto de vista, é um dos principais redutos de samba, né? É diferente do que quando você tá de frente com o palco. Porque a roda de samba é uma troca mais próxima. Que você tá numa roda, tem a troca dos músicos, que é um círculo, né? É como se cada um estivesse passando a energia um pro outro. E tem o povo, a gente com o povo, e eles com a gente. Tocar numa roda de samba é quem consegue tocar e viver disso aí, fazer isso com alegria, com prazer. É uma coisa, tipo, mágica, assim. E é uma energia que você aprende a somar com todo mundo. Cara, quando toca uma música que você gosta, e que todo mundo canta aquela música, e que você acha que aquela música foi cantada pra você, você se sente assim... É um momento mágico de qualquer roda de samba. Você ouvir um samba da sua predileção, e ouvir esse coro de vozes atrás de você cantando, parece que só existe você no mundo. É uma coisa muito bonita. Eu acho que é a genética do samba, né? O samba é uma coisa que é pra sempre, né? O samba não vive de modismo, ele é o fundo de quintal, ele é as escolas de samba, ele é a tradição dos grandes compositores, dos mestres da antiga, Cartola, Nelson Cavaquinho, Noel Rosa. Então isso tudo enche tanto de orgulho que como se fosse um time de futebol, né? Sai um jogador, sai o Pelé, entra o Neymar, né? Sai o Zico, entra o outro, é... Não pode deixar a peteca cair. Você era a favorita, quando eu era o mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba sai. Quando o samba começava, você era a mais brilhante, e se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante, no calor do teu gingado, você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado.